Obrigado. Fui. 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 O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é? 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 Mas, hoje eu imagino que eu estou fazendo o alimento que eu não vou fazer. Para eu não vou fazer o alimento que eu não vou fazer. Mas, quando eu estou fazendo o alimento, eu estou fazendo o alimento que eu estou fazendo. É muito bom. A gente não tem nada de 5,000円, a gente não tem nada de 1,000,000円, a gente tem nada de 1,000,000円, Abenomics do que é? Abeno mix no qual é? Abeno mix no qual é? Não sei se não. Abeno mix no meio. Abeno mix no meio. E aí E aí E aí E aí E aí Tô roccionado, é meio de pouco Verdade O que é um barato colô? Hoje é um barato do arquivo Fute complet da noite O barato que frio era um barato? O que é um barato? São barato que frio no dia, num dia? Mas... Então é ele que vai fazer com o Valentine Vox de que tem, que tem o nome do que tem. Crius não é. Ele é o meu nome do Valentine Vox de que tem. É porque é isso? E Se você quer ver o quê? O que você quer ver? Sim, você quer ver o quê? Ele é só um bãozinho aqui, não é? Mas por que você quer ver? Bem, eu acho que era uma coisa que eu tinha. Eu acho que era uma coisa que era da vareia. Eu acho que era uma coisa que era um time de rádio. Porque eu tinha que ter tudo o que era. Eu também falava que era um tempo real. Eu tinha que ter pesado quando eu tinha que fazer essa coisa. Eu sabia que eu tinha a coisa que era a fã. Não entanto, se a talque de lágrão de cá cães quei tonto, acho quei não é não. Sim, se a talque de cá cães quei tonto, acho quei quei tonto. Por isso que eu sou. Quem passa um cara ali. Eu sou um louco de igrejaANDASA faz parte do mundo, . 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 O que é o que é? Não é muito mais... Eu espero que eu acho que Deus zit em uma boa maneira dele, não é? Se você estiver na verdade, eu sei não. Mas os outros são diferentes. Mas não é? Ou seja, 仏教 não é que vocês desejamiam Isso, que é o que eu acho Turgo E sai? Estou o artista O artista Estou o artista Dizem o artista Não sabe? Não? Estou no artista Estou aí em goste de mim Inciguou? Wyra É para легitar Dizem Ele não é Eu wavei não. Quase que... Quase que eu falo desł 붓 её 어 Minков Вот assim como восqueripözos Quase que eu vejo as comuns Outro Des risominês Que não é assim? É assim como um homem de juízo. É verdadeira. Você não pode fazer isso. Aっぱり não é assim. Que não é assim. Apoio é assim. É assim. Não é assim. Não é assim. Mas isso é não que 1960 para se atreveram. Que ele não sobra, não é? Não é? Você não é que não é? O que é que ele se tornou para a casa? É o que ele se tornou para mim. Não é para Deus, não é para Deus. Não é para Deus. Não é para Deus. O que ele não se tornou? Karen o que ele não quer dizer que meu dia a dia a dia a dia da não é nada para som cressi se 날 shuniru sa ui se nasっていう za座 ao あの まぁ普通の一般人からしたら別に軽補助とか働いないわけです Então, o que é que se torna o cristo é uma cadeia ou com o quão é um jeito que eu não possую, porque se torna mais uma coisa que você pode. E por isso eu não tenho que ter no quebra, é que eu não posso. Por que a gente não trabalha em casa em casa em casa. A gente tem que pagar o dinheiro, mas não tem que pagar o dinheiro. A gente tem que pagar o dinheiro. A gente tem que pagar o dinheiro. Não é fum doce? Não é fum doce? Não é fum doce? Hoje é fum doce? Hoje... Hoje... Este tempo que nos訴ustou? Você recebeu de fr겠다 Assim... Não conseguiu nada? Como você quer dizer isso? Você quer dizer que você quer dizer que você quer dizer? Mas a gente sabe que qualquer coisa, mas eu não sei de... Mas é bem só que você vai dizer... A partir de outra coisa que você quer dizer... E você quer dizer que você quer dizer... Ou você quer dizer que você quer dizer... Mas não tem sentido... Por que 2 para toleríciaишia? Por que que 14 para tolerícia nerviosa? Você está com certeza que não está acontecendo Isso está com certeza D&L used E? Para dizer que está perdiado D&Lاف Para dizer que autom were um 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 uh eu não sei ter 맛이 até rar eu não sei de ninguém . 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 E o lugar, eu vou te ensinar ou te ensinar. Não, não é? Não, não é? checkar ia em e b Ficitch... Ficitch em porque ela é porque é que era o Pocque não tem problema, que era igual menos... Ficcorantemente, assim... Mas esse dia de cada dia X G1 é o Pocque não tem problema... E o Pocque não tem problema, o quê? Quando o Pocque não tem problema... Ficou se tem problema... Deixa a gente ver... É... É? Ai, ai é um meculpa é? ele dá um maris ele dá um maris ele dá um maris Não acontece, não acontece, não acontece. Mas quando eu vou, eu vou. Mão não acontece, não acontece, não acontece. Comi…. Vocês estão aqui, não acontece. тут né Thanks No Isso or nada sombra um shoulder back to you know なんか勝つ a cap何か 携帯電話的 da 4台後半バー 割り返しあれだぞ まだ生きてる あー梅干しがやっぱうめーだ 梅干しのうまさ安定だな ダイソーで買ってきた ダイソーで買ってきた梅干し あうまいわ たまにまずいのあんねんこれ 特に嫌いなのはあの 蜂蜜梅干しってやつな あれ嫌いだぞ 甘いか あーうまっ ん 今日はあれだな 今日はあれだな あのバレンタインチョコを食いながら あれだなウイスキーだな 今日ウイスキーのあの 飲もう バレンタインチョコもらったら食いな バレンタインチョコもらったら食いな いやでもあれだよね なんていうか リスナーさんの あのそもそも女性層がいたのかっていう話ね え、これ見てる女いんの?みたいな ちなみに俺のYouTubeのチャンネルのね あの割合とかあるんですけど YouTubeの男女比みたいなのが出るんだけど あれ確かね 0.1%ぐらい 女性0.1%ぐらいしかいない とんでもない 上がったんじゃないもしかして 最近また上がったのかな 女性層上がったんじゃないこれ コンでもない ちょっと上がったんじゃないもしかして 最近また上がったのかな 女性層上がったんじゃない これ ちょっと見てみよう Isso é muito legal. Ocama, que é 0.1%? Ocama, onde está ali? Ocama, né? Ocama, né? Ocama, né? De... E... Ocama, né? 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 Nos amigos, ou ariv beast Oco, né? Ocama, né? Oc sponges, né? Lá para fazer o que é que tem que achar. Eu vou dar de um pouco você para de um pouco. Está apaixonado. Eu vou dar de um pouco. Uma coisa que eu vou fazer foi depois de um pouco. Vamos lá. 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 Esse é o meu sentido. O meu sentido. Então! Vamos lá! Então pessoal! A gente vai ver aqui Esta é a liga Daí Estou aqui Agora Vamos ver Vamos ver Aca O que é Aca O que é? O que é? O que é? Snickers, mas que é o que é! E? Uma coisa? Masa? Masa é... O que é? O que é? É? Mais? Snickers no mini? Já não há. Ah! Ah! Snickers no mini! Isso é algo! 3個 de... ダイソー de 100円 de coisa. E... E... Ah! É... 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 iedosisraなくなったra. るまんど! E... E... Ah... Amadaある? Ah! Mugiチョコ! Mugiチョコ~! E... Jáーん! きな粉団子! Cora this is... Cora this is... Cora this one.... Cora this one... Cora this one... Toi... Isso é o que eu vou te dizer antes do eu por favor, o que eu vou te mostrar isso é o que eu vou te fazer Aqui, eu me mostro emodó o 3 e 100 e O que eu vou te dizer é o que você quer ser o super E o que eu vou te dizer E o que eu vou te dizer E assim eu sou de um mundo que eu tenho que ter acontecido aqui Queimco de Kminas Queimco de Kminas Ele é muito bom E o queimpo de Kminas 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 Como Kminas Éangos Como é brincadeira O queimpo Apenso Nvapro Que muito bonito. E aí, dentro de energia hã de gian� cunhubou. E aí, com uma quina cunhubou, com uma quina cunhubou, com uma quina cunhubou. Você pode ter menos que tudo. O que é isso? É um pouco a gente doầninho por aqui Depois, eu já sei que a gente é tudo Eu vou usar para o meu curso Eu vou usar o meu já Eu vou usar o meu já Mugichoco. 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 E aí, pessoal. Miga-san. April Fool. Miga-san. Eu sou que eu sou que você não vai. Eu sou que você não vai ter um negócio. Eu sou que você não vai ter um negócio. Eu sou que você não vai ter um negócio. Meio. Ah, mugichoco é bem Mãe de mugichoco é bem É isso aí, é isso aí 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 Youtube e nico-nico Ah, amém 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 Eu tô com quem foi. O que é que eu vou pegar? Eu sou um filho de comprar. Você está em que você consegue pegar. Está em que eu estou ficando todo. O que eu estou Pietro. Eu não sei. Tô com nada, ele se cansado e 1 gente não tem que saber. Ele se cansado e eu no cara contrário. Você não tem que saber. Eu já Bumé de NG Abra. É puder sobre isso. Eu não perdi. Eu desconheço de olhar. Eu não perdiu. É? Ah! Isso é um negócio. Se você quiser ir ao mesmo tempo. Ah! O que você quer ir ao mesmo. O que você quer ir ao mesmo tempo. Mas não tem dinheiro dinheiro. A verdade. Como você quer ir ao mesmo tempo? Então, Eu acho que a gente tá bem assim, mas não tem nada, não tem nada. Isso também não tem nada. Mas olha eu... Essa coisa não tem nada, é verdade. Ahi, eu não sei... A Santori é um monte de nome... Santori é um monte de nome... E um monte de nome... Como ele cria... O que é um monte de nome? Como ele... Como ele... Não sei... mas ela vai comer co di bohoyou não é que o dia vai precisar se você precisa se você precisa é só um só é só um só oi é o que é isso não quer dizer é só um só são um só mas eu preciso assim é Ah! Eu acho que é 44 pontos que saíram. O que é o choco? O que é o choco? O que é o choco? Um... A um... Então, há que saber agora Ah? ати bankrupt Para entender que o costume cada um e Há tí que existem ... Então, já sabe. Ah, então, oator que se잖아요. Saber sobreแตadamente antes do que Isto o silêncio em consistent. Que acontece quando vai complemento... Eu acho que não tenho a correr. Eu acho que estamos vendendo com o trabalho no preço. Também é o fruto de futebol. Estou com o fruto de futebol do futebol e do futebol. Eu acho que não é fruto de futebol, mas antes de futebol do futebol do futebol dos de futebol. De ano o fruto de futebol do futebol. Ah, eu tenho um lugar. Ah, não é. Um beijo cou... Ah... umma... Um beijo cou. Um beijo cou. technocracy Arrekk 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 Ode 타러 Er Queira É Achei não é? Achei no choco é 100倍 mais um pouco Ah, um pouco Uau, é um pouco R$80 Ospi é um grande R$15 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 É o que é o que é o que é? É o que é o que é o que é? Ah... E aí Porém não tem mais de novo Aqui no listener de Chocotê tem mais de novo Mas não tem mais de novo Mas a maioria dos que tem de novo eu não vou dizer o maior é que eu saquei eu não vou dizer que eu saquei sim que eu acho que e não eu então é a gente não tem que dar o que a gente não tem. Não tem que dar a所以ia ou não tem que dar a vontade, mas de seu nome não é. Mas nessa técnica é assim como uma pessoa tão linda, mas essa coisa de sua vida é atoamentalmente. O melhor que mefunca é fiquíssimo. Então, a gente tem que... Na verdade... Uma coisa que você trabalha aqui... Você tá você falando... Então, cara... Não tem que ser um problema. Então, o que é o problema... O problema é muito menos. O problema é muito menos. O problema é que o problema é muito menos. Mas eu não posso fazer nada, mas eu não posso fazer nada. Mas também tem uma coisa que não tem. A pessoa que não tem, como se não tem, como se não tem. Se não tem, como se não tem, como se não tem. Eu pensei que problema é pra ele, que eu acho que ele é um tiro de peso, quanto mais a Parte de peso. O que você acha que é? calibri contra o ovo. A parte negrida de chegar ao próximo da parte da parte da parte da parte da parte do seu corpo. Então, se você quer com pular gordura, que você quer com raça. Se você quer com 70 kg de dentro da minha vida, quando eu faço a minha vida, eu vou fazer isso, E aí E aí Como eu tenho... Como é que eu tenho... Como eu tenho esse tipo de... Que eu tenho que sentir sem você Eu tenho que sentir Eu tenho que ser mais uma coisa Eu tenho que ser 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 E aí Dev, é a foda-se que tem muita coisa Mas 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 Eu acho que a gente só tem uma coisa A gente só tem que ter de ver. Mas acho que não é bom. Eu acho que não é bom. Então, eu estou aqui. Comendôme também é muito薄íssimo Mas basicamente é que eu não tenho Eu não tenho que eu não tenho Então, não tem nada. Não tem nada. XL é uma forma de vermelho. Não tem nada. Então, Então, eu acho que acho que é um pouco tão claro. Então, eu acho que é um pouco mais difícil. Eu tenho que falar sobre isso aqui. Gente, eu estou indo até antes. Além disso. Além disso, eu estou indo até ali. Essa calveira só joga em 28cm. O truquebra já está jogada em dois por aí. E aí Aqui no chutei tem 28 Não tem nada Não tem nada Mas o chutei no chutei Mas o chutei Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. 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 Não. Não, não. Não, não. Eu não sei se você sabe que eu não sei. Eu não sei se você não sabe. Eu não sei se você não sabe. e... 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 O que é que é? O que é que é que você morra. Você morra de morrer. O que é que você morra? No dia de vergonha. Eu estou à assistir. 30分になりました 延長しました 30分延長しました TVを見て Na? De... O育てもろくにせず 最終的に 主婦の仕事は 時給に換算すると 何千円だとか 1ヶ月収入 50万ぐらいの 報酬の金額だとか 訳のわからんこと言ってくれ アホかい そんなにいいんだったじゃん お前 そっちは稼いでこいや 稼い風になって稼げるじゃん 月の収入50万円とかいくんだろ お前そっち稼いでこいや できねぇくせに 本当にさぁ クソ女はさぁ とにかくさぁ なんか全て 私は悪くないって 女は悪くない 言ってくるけど 女だけで悪い とにかくなってくる がここだけで 君には悪い 商品が悪い ほんだろう 人にも悪くない でも ほのり 人にが悪くない Vamos lá. 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 O que é o que é o que é que é isso? Deu e eu me acabei agora A minha casa Eu tenho um cara que eu estava de ver ... ... ... ... ... ... ... Quando se está se casando, se você está se casando de se casando, se você não viveu. Você não sabe que você não vive a casa de casa, não é? Você não vive em casa nem? Eu nem pensava que não pensava que não é o filho do meu irmão Eu não pensava que não pensava que não era O filho do que nem pensava que não era E o cara típico, acontece o problema Agora, isso é o problema E aí de novo, meu pai está, meu pai está... Eu não sou eu que não sou eu queimais. 48 anos atrás, meu pai está saindo. De novo, seu pai está com o pai está contra o meu pai está contra o meu pai. Não estou a minha família. Eu queimais você queimais a gente não está contra. Meus dois ter um pai está contra ele. No meu pai é muito ruim Eu não acredito que ele morre não Mas o filho é muito ruim Eu não acredito que ele morre Ele disse que ele morre Então? Porque ele nãostreia quem vai faça Consegui fica, mas faz um mundo Gay tempos Você vai estar lá em relação ao lado Ele que não machucou Eu vou falar em parece que não é Não é eu A gente está vivendo Você vai ficar com você Você vai ficar com você Você então não lembrou esse fim para mim. Você ainda tem que terminar na vida de 80 anos. Não tira muita vida. Se você não só não pensar. Eu sou um homem e filho de mãe é tudo. Não tem que ficar em casa ou a vida de 80 anos não. Eu não sou com ninguém, não sou eu. Eu não sou eu. Eu não sou eu. Eu não sou eu. Ele é doente de ser mortos. Eu sou eu, Eu sou eu. Eu sou eu. Eu sou eu. não é conheisen da nada na e aíね zido o danzoとかね de最終的にその zido soudan所 no no ano Não, 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 não. Não, 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 não. O前さ あのさ 給料税金で払ってんのにさ なんもしてねえじゃん バカだよ 給料もらってねえでさ なんもしてねえでさ お前自動相談所使わせた 結局さ 人殺されてんじゃねえかよ 自動が なんのためのお前施設なんだよそこは なんのための施設なんだよ お前 お前らなんのために働いてんだよ バカめ 自動のためだろ それなのにお前 その そのこともさ ね 仕事も全くせずさ 仕事もろくに だったらしてないんだもんだってな そんまま あの 手紙がさ あの書かれてさ なんか その 多分 父親に書かせろって 言われたんだろうな あれで あの 父親と母親は あの 虐待した あの して してませんとかって 自動が書かされてさ それをさ OKみたいな あ じゃあOKだわ みたいな バカでも分かるっつうの その バカでも分かることをさ ね 兵役でしてさ 児童 守ってもいねえよ お前ら むしろ 加担してるレベルだよ あいつら あの 児童相談所の クソみてえな 職員も もうあんな 児童相談所なんて もう潰れろ もう いらねえから 児童相談所なんて 全部撤廃した方がいい あんな ろくに働いても ねえんだから あいつらなんて なんの 税金の 無駄遣いだよ それこそ もうだって ぶっちゃけた話 警察呼べば よかったっていう 話だよな カウンセリングしても しょうがないとこあるよね あの だから 逆 まあその後に その事件 その事件の後に 起こった事件なんだけど あの 虐待を受けてるって 養親が原因なんだから 養親カウンセリングしないと あの 百刀番で その あの 被害者がね その 男の子か女の子かが 百刀番して ねえ それで あの 保護されたっていう の ありましたけど じゃあお前 児童相談所いらねえじゃん お前 警察にいれば それはいいよ よくねって話よ 児童相談所はね 全員撤廃してみない 撤廃してもらえもん あんな 無意味だ 無意味な施設 誰も得しない あれ あんな クソみたいな 姿勢とあって 誰も得しねえ もしくは あの職員を もう見せしめに あの 懲役80年ぐらいでも 母親と父親に 加担したっていう 罪になって あの 衝撃ぶち込むときゃ あの クソ男 あの クズ 児童相談所の クズ クズ職員 あいつももう ぶっこんだけ あんな クソは 殺人 助長してる ようなもんだよ もう連帯的にね あんなもん 死ねっ とりあえず 死んでしまえ あんな クズのもん ああいうやつがね クズがね 一人いるとね どんどん増えるんですよ 結局 この世の中はね あの まさにあの デスノートと同じ 俺がキラだったらね もう全員殺すわ うん すげえと思ったら 確かに 俺デスノート初めて見たとき 俺絶対これするわ と思ったもん 俺がこいつ あの キラだったら 絶対 あの 皆殺しにすると思ったもんね キラと同じことやってる おそらく 普通にあの犯罪者全員 あのー もう死刑 全員死刑にするわ あいつらがね あのー いるから 他の人間もダメになってくんだよ まさにあの あれみたいな あのガンみたいなもんよ ガンを放っておくと どんどんどんどん 体に転移するでしょ それと似たようなもんね 社会のガンだろ だってあれもいらねーぜ あのー いわゆる囚人 あのー いわゆる なんだ あのー あのー 監獄 あのー 留置所 留置所もいらないよ全然 職員もいらない それに税金とかかかってるか だから これは あのー ねー 留置所でさ その経営にさ あのー 服役してる人間にさ ねー 食べ物とかさ やるわけじゃない それで税金 全部税金じゃない あれ全て撤廃して いらねーんだ その分税金が全然浮くんだ どんだけの 株価向上になると思って お前 とんでもないぞ 全員 敷居にしてしまえば もう余裕 余裕であれだ あのー 国家予算なんて あのー あれだよ もう全部チャラにできる あんなもんいらねーんだって そもそもお前 懲役40年だから 50年とかさ でおまけにさ 死刑ってか言ってもさ で最近ほら 朝原商工のさ あのさ 人間がさ でようやく死刑になったけど あれ何年かかってんだよって 10年ぐらいかかってんの その間お前全部税金でそいつに飯食わしてんだよ お前 あの罪人に 殺人犯 大量殺人犯のさ なんでお前さ 大量殺人犯までさ お前餌 餌代あげなきゃ気に入って俺らが バカが 全部税じゃねえか 欠税じゃねえか 死ねもん なんでこれ10年もかかってんだよ クズ中のクズの 人間が 何のための延命なのそれ 何なんだよなあれは とりあえずあの阿部もいらねえから捨てろあれ あいつ もう何の阿部のミックスだよお前 お前になってから ぜーんぶプラスプラス なんでもかんでも値上がり値上がり値上がり 消費税爆上がり 食品関連全部上がり 給料だけは上がらない 死ね早くお前は 消えろ サッサの自認証穴のクズめ 何が阿部のミックスだ バカも休み休み言えや クソみてえね ロックなことせん 昔の小泉首相の方が良かったぞよっぽど よっぽど良かったよね 本当に で結局ほら ねえ国のさ 借金はさ 増えっぱなしでしょ 減ってないんでしょ どこをどう考えないと 阿部のミックスなんだ 何も変わってねえじゃん むしろあれじゃん あの 国民をさ もう 苦しめてるだけじゃん アホらしい 韓国とかさ 北朝鮮にお前 舐められっぱなしで 何も反論もせん 何も反論もせん 韓国に何も言わねえかな あのクソソーリ なあ もう完全にさ 舐められてんのよ 日本は 日本舐められっぱなしやで あのクズになってから 安倍内閣になってから もう舐められっぱなし ろくに反論もできねえ あのやるんだったら もう国交断裂せんや もう 韓国と中国と北朝鮮 あんないらねえから あいつら あいつらとりあえず 日本国から 全部 締め出してさ あいつら 入国禁止にしようぜ あと輸入も禁止 輸入も禁止 輸出も禁止 こんぐらいがっつりやんねえと あいつらマジで分かんねえから とりあえず あいたクズにはな 一発殴るのがあれなんじゃ 一番の解決そうなの 俺は基地大好きだから 韓国時代じゃないけどな 笑 あの レーザー勝者とかもさ 何も言わねえじゃん お前レーザー勝者って お前あれだと ピストルで言ったら もうこの時点 もうあとちょっと力入れれば バーン その手前なんですよ レーザー勝者した これなのにさ ね 僕に抗議もせん 何かの罰とかを与えたりすることもしない であとあれ あの くなしり島と なんとかと ロシアにもなめられ あの北方四島な 北方領土 あれもロシアのプーチン大統領に なめられ 何も反論しない バカ お前みたいな人間な いいねえほうがいいんだ 無駄なんだわ あいつは あいつは無駄だ 僕に仕事もしない 職務怠慢です お前みたいな あれ 今年の何月だっけ 消費で10%になるの 終了まであと5分になりました 延長しました 30分延長しました もう嫌なんだけど 何でもかんでも 物の値段上がって タバコの値段も上がって でもらえる給料はない 少ない 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 変動なし 株価上がってさ 後継期なんだったらさ あれだろ 賃金増やすやって話 これもしない いや一体何のために そういう景気上がってんのって話 国民は実感してないですけどって 国民実感してないのに お前何が お前何をもってさ 景気回復なの アベノミクスなの バカじゃね? アベノミクスとか言ってる奴 だいたいバカだよ あれ 頭おかしいんだ やっぱ あのアベ派は アベノヨーハ あれ頭おかしいんだ 確実に きちがいですね あれ ね あのバイトだったりさ 社員だったりさ あいつらの給料が ね 増えてんだったらいいよ たぶん実質 何も増えてねえな アベノミクスだよ だから後景気になったんだったら ね 当然消費が増えるわけじゃないですか ね そうやって金がこう ぐるぐるこう 循環するわけじゃないですか それ それなのにお前 国民 大半が何にも使わんぞ あれ 浪費なんで 一切しないで 貯めてる ずーっと貯めてんだよ もう 何十年も もう20年間ぐらい ひたすら貯めてる 誰も使わねえ どこ どう考えたらお前 後景気になってんだよ バカ 何がアベノミクス効果だよ バカが 1ミリボンは 社会 分かってねえんだな あいつら 政治経済 俺高卒 高卒の人間だけど それぐらい分かるわ アベノミクスなんでの クソ クソだっていうの そんぐらい分かるわ でまたあれだぞ 消費税10%だったら またどんどんあれだと さらにうまい 使わなくなるぞ人間 金使わなくなるぞ どんどん どんどんどんどん 加熱が悪くなる みんな貯金すんだよ だって なあそれしかないべ 使ってもあれだよ 戻ってこないからね だから本来だったらこう循環するじゃないですか 羽って でこう回って回って 最終的に自分に戻ってくる それないです ここ20年間ぐらいずーっとないわ 多分25年間ぐらいはない そんなねバブルみたいなね 誰事誰も信じねーか 信じてんのバカだけ ということでバイビー